Todo mundo de casa sabe o que é o Onir Torrinco, não é mesmo? É aquela criatura pequenininha que tem um bico de pato e a cauda bem larga Vocês devem conhecer, mas não sabem o nome, sabem de onde vocês devem ter visto? Naquele desenho, filhas de Ferb, isso mesmo, lembrou? Pois é, aquele Onir Torrinco, o Peronir Torrinco, aquela é a criatura Mas você já viu Onir Torrinco no Jurassic World? Não? E um Peronir Torrinco de chapéu e tudo? Você já viu no Jurassic World? Não? Então bora pro vídeo que hoje você vai ver Cara, não Meu Deus, cara, eu tô pensando que era brincadeira, família Eu vim na foto, mas eu não pensei Queria ficar tão real assim, velho A primeira vez que eu tô vendo aqui, família Eu só gravo na primeira mão Cara, olha o Peronir Torrinco aí, velho Do desenho, filhas de Ferb Eu amo aquele desenho, cara Olha isso É inacreditável, tá parecendo um pato aqui, na verdade Olha pra isso Não tem dente nenhum A cauda é um pouco... Não, velho, tá parecendo mais um pato do que um Onir Torrinco Eita, já vai enfrentar um Alossauro, bichão? Nossa Pra quem não sabe, o Peronir Torrinco no desenho É um agente secreto, cara Mas os seus donos não sabem Então ele é bem ágil, né Vamos ver se... Eita Cara, Peri, Peri Será que você vai perder? Pro Alossauro, cara Os seus fãs estão assistindo aqui Emocionados em estar ali vindo aqui no Jurassic World Você vai perder? Ah, isso aí, ó Boa Vamos lá, ataca de novo Isso Boa, garoto Muito bem Olha, o Alossauro ficou tontinho, hein Ficou tontinho Nossa Nossa Joga no chão, Peri Joga no chão Isso, garoto Olha, eu falei pra vocês Olha, velho Com chapéuzinho em tudo, velho Não, família Isso aqui é demais, velho Isso é demais pra mim Eu não aguento isso, não, velho Ele tá muito engraçado, família Eu nunca pensei Agora vocês de casa aí Sabe de qual padrão de dinossauro Qual forma foi que o dono do mod fez Usou pra fazer esse Periode Torrinco? Quem sabe aí Se você sabe, deixe nos comentários Se você tem um palpite também, comente aí Quem comentou Tirando o Saro Rex Errou E quem comentou E quem comentou o Alossauro Errou também Mas quem comentou o Espinossauro Acertou Isso aí, olha Ele tá usando o padrão do Espinossauro, cara Olha pra isso Ficou sensacional, velho Gostei muito, gostei muito Mas Ele não deixa de ser o Periode, né Só porque tá usando o padrão do Espinossauro Agora ele precisa se recuperar aqui, velho Porque Olha, ele vai comer Tá tomando uns dardinhos De medicamentos também Tá ótimo Vou esperar ele se recuperar Opa Olha aí, olha aí Outro Alossauro já nos desafiou, cara E eu tô com a vida muito baixa Eu acho que dessa vez Não sei, né Eu não vou julgar também Mas eu acho que o Periode não vem Ah, vence Olha isso, velho Ele conseguiu vencer outro Alossauro Caraca O Periode Torrinco aqui está poderoso Demais, cara Meu Deus do céu O que que O que que é isso, Peri? Muito bem, garoto Ah, moleque Esse bicho tá que tá, cara Tá demais Ninguém segura se vê o Nitorrinco, não Olha quanto dino tem aqui Tem Mamute Tem Giganotossauro Velho, o Giga tá tudo ferido aqui, cara Eita Chamou, chamou Chamou o Peri Tô quase Não tô com a vida 100% não Mas acho que dá pra Oxi O que foi isso, Peri? Tá com sono? O Giga chamou ele pra batalhar Ele foi e deitou, velho Tipo, como se Não tô nem aí pra você, Giga Ele quer dizer, né Não tô nem aí Procura o que você quer fazer Não fala com o Bandeirantes Eu não sei o que ele quer dizer ali não Mas Ele falou Ele só deitou Eita Olha pra isso, velho Eu acho Ou o Peri é muito besta Ou ele é Muito confiante Família Pra ele tá dormindo No meio de tantos giganotossauros, velho Eu acho que ele é besta mesmo, velho Ele é falta de inteligência, velho Porque, na moral, eu estaria correndo, né Opa Agora sim o Peri que chamou, hein Vamos ver se o Peri vai honrar seu nome aqui Opa Eita Nossa, cara Eu acho que mais não vai valer, velho O Giga tá com a vida um pouco baixa Eu acho que nem vai ter chances Olha pra isso Vamos lá, Peri Não faça feio, não, filho O Giga tá um pouco Mas o Giga é muito forte, cara Comparado comigo também, né O Giga tá tudo modificado, família Não tem nada Nada normal aqui, velho Tudo poderoso Vamos lá, Peri Dá logo um ataque Não deixa que ele te ataque, não, Peri Peri tá abrindo muita água Isso Boa, garoto Vai, Peri Vai, Peri Isso Vamos lá, onde tô rico Joga no chão Isso, garoto Boa Sem levar um ataque Isso Boa, garotão Nossa, cara O bicho foi sensacional agora, família Ele viu as energias positivas De vocês aí em casa E foi lá e venceu, cara Não tomou nenhum hit Olha aí, 100% de Da vida Hit Hit é o Um dos personagens do Dragon Ball Super É, que participou do torneio de poder Cara, meu Deus do céu Olha lá Olha o tanto de giga que tem ali, velho Tem Yoshi O Yoshi aqui também, ó Esse Yoshi aqui, família É muito da hora, velho Quem não lembra Do Yoshi Do Super Mario Cavalo do Super Mario Esse aqui, ó Já saiu o vídeo dele Aqui no canal Então, só procurar no canal Vem essa aí, ó Tá, Yoshi O nome dele Só procurar aí Foi vídeo recente, família E é bem legal ele também, cara Ele é bem pequenininho Mas ele é muito poderoso Ele chegou a ganhar Tem espinossauros Giganotossauros E muitos outros Opa Olha o tanto de giga, velho Opa Calma Opa Um desafiou Desafiou quem aqui? Desafiou Yoshi Ou me desafiou? Sai daí, Yoshi Sai de baixo, filho O que você tá fazendo aqui, velho? O que é isso? Vocês estão brincando aqui Debaixo de mim, rapaz Sai fora Isso Cai fora, filho Bora, Perry Sai daí, filho Você vai ficar no meio da batalha Você vai levar uma pancada Opa Nossa, cara Tentei defender o Yoshi Mas não deu jeito não, família É melhor cair fora mesmo Isso, garoto Vai Olha Ah, não, cara O Yoshi acabou morrendo, né? Pena que não tem como batalhar Com dois dinossauros Que foi, Giga? Que foi? Quer batalhar, filho? Tá mordendo o que, hein? Tá mordendo o que, tio? Ei, te chamou Chamou, chamou Chamou Chamou, eu vou, filho Não me chame não que eu vou, viu? Ipá Já levou uma Uma bicada aqui Do Do Ornitorrinco Boa, garoto Vamos lá Mostra pra que você veio aqui Olha ele lá Vamos lá Joga no chão Joga no chão Bonitão Isso Vai, garoto Isso Boa Nossa, velho O Perry Está sensacional, família Vocês estão gostando desse Ornitorrinco aqui? Ó O vídeo ainda não acabou Mas já comente aí Eu quero mais Ornitorrinco Pra eu ficar sabendo Que você quer mais, cara Porque E fala as criaturas Que você quer que ele batalhe Aqui no Jurassic World Acho que é isso aqui Ah, tá deitado Tem vários mods Que eu posso fazer lutas Um contra o outro E eu acho que vai ficar bem legal Opa, outro Giga Sai fora, Gigão Sai fora Acabei de brigar Deixa eu ver como é Contra a minha vida Estou 100% O Perry brigou contra o Giga E ficou com a vida 100% Opa, cara Isso aqui é mágica É mágica Só pode Então, família Vocês gostaram desse vídeo Se gostaram Curta, comente Compartilhe Se inscreva no canal Falou Até a próxima E fui